Se vingar de uma pessoa narcisista é muito mais fácil e muito mais simples do que você imagina. Na verdade, muitas pessoas erram e acabam se prejudicando mais quando foram machucadas por uma pessoa com traço narcisista, uma pessoa muito egocêntrica, uma pessoa muito manipuladora, porque a pessoa intuitivamente acha que ela tem que ser melhor do que o narcisista. Então ela entra justamente no jogo da competitividade. Ela começa a querer performar melhor no trabalho, começa a querer chamar mais atenção com a aparência, começa a querer ganhar mais dinheiro, começa a ostentar mais. E o narcisista percebe, a pessoa que tem esse traço voltado para o egocentrismo e para a vaidade, ela vai perceber que você está fazendo isso para chamar atenção e ela vai gostar, vai sentir prazer com esse jogo da competitividade. Igualmente, algumas pessoas optam por revidar as provocações com muita agressividade. Isso também é errado, também reforça essa estratégia de manipulação e também te coloca numa posição de muita vulnerabilidade e muita desvantagem. Agora, existem três coisas extremamente simples, mas que se você reforçar em você ou mesmo desenvolver essas características, a pessoa narcisista simplesmente não vai suportar. E eu vou te contar nesse vídeo quais são essas três coisas e o que você poderia fazer para desenvolver essas características em você. Outra coisa que desestabiliza a pessoa narcisista, especialmente se ela tentou tomar você como fonte de suprimentos, se ela tentou te machucar de alguma forma, é quando ela percebe que você consegue ser verdadeiramente feliz e grato pelas pequenas coisas que você tem na sua vida, que você consegue valorizar de fato as pessoas, os momentos, os hábitos, os hobbies, as suas atividades, sem que você precise ter elementos de muita exuberância para chamar muita atenção. A pessoa narcisista, por conta dos pensamentos da grandiosidade, que fazem parte do perfil desse transtorno de personalidade, ela geralmente tem a sua satisfação voltada para elementos de status, para status de alta performance, para status de muito valor. Então, ela atribui a esses elementos um valor exacerbado e ela passa a condicionar a sua felicidade a isso. Então, se ela for a melhor, se ela for a mais notável, se ela for a mais bonita, se ela estiver no melhor conforto, talvez ela se sinta segura. Mas ela acha intolerável ver uma pessoa se sentindo seguro, confortável, feliz e realizado, tendo pouca coisa, tendo poucos recursos, ou mesmo sem essa necessidade frenética de conquistar cada vez mais, produzir cada vez mais, apenas naturalizando a vida como ela é. Se você conseguir desenvolver isso em você, além de você prevenir burnout, além de você aliviar estresse, além de prevenir uma série de sintomas importantes de saúde mental, você ainda vai se blindar de possíveis ataques de uma pessoa com traço narcisista. E terceira, talvez seja a coisa mais difícil para a pessoa narcisista aceitar e ela acha uma ofensa, ela se sente muito diminuída quando percebe que você consegue fazer isso. Que é simplesmente quando você consegue não ter controle nem muitas frustrações em relação ao comportamento de outras pessoas, nem muitas expectativas em relação ao comportamento de outras pessoas. Veja, faz parte do transtorno de personalidade narcisista a pessoa buscar receber atenção especial, a pessoa buscar validação, buscar suporte, buscar ser especial, ser tratada como especial, ser provida com atenção especial, cuidado especial. ela quer ser o centro das atenções e quer sentir que os outros a colocam nesse pedestal, que os outros fazem mais por ela do que por qualquer outra pessoa, que os outros percebem ela como alguém de mais valor. Se você não precisa disso, se você aceita perfeitamente bem que as pessoas podem te dizer não, podem não fazer o que você quer, podem não te dar atenção, e você vive a sua vida normalmente, a pessoa narcisista que de repente tenta obter de você essa atenção especial também, tenta te fazer uma fonte de suprimento, ela com certeza vai perceber que você é mais forte emocionalmente do que ela. E isso para ela é realmente uma ofensa, porque ela percebe, ela precisa admitir e reconhecer que tudo isso que ela busca como mais status, mais atenção, mais dinheiro, mais poder, tudo isso que ela busca para se sentir melhor, na verdade tem um efeito placebo, um efeito muito momentâneo. E que na verdade, a segurança emocional, a qualidade de vida mais duradoura, mais consistente, está justamente nessas características que você tem e ela não. Justamente por isso, se você já foi machucado por alguém, tem um relacionamento, algum nível de amizade familiar, enfim, alguém com traço narcisista, e a pessoa já tentou te manipular, e já te fez sofrer por conta disso, essas coisas simples, com certeza, terão muito mais impacto para você se proteger dessa pessoa e colocá-la no lugar dela, do que as coisas grandiosas, que na verdade diz muito mais sobre uma mentalidade fútil e superficial. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e caso tenham qualquer dúvida, por favor, deixe aqui nos comentários que eu interajo com vocês. Muito obrigado pela atenção, e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.